Mas se depois de cantar, você ainda quiser me atirar, mate-me logo às tardes, às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Com estes versos do impagável Belchior, começo mais um Poucas e Boas. E vamos começar aqui por Heliópolis. Nós temos aqui uma ideia para lançar a vocês, porque há muito boato em Heliópolis sobre essas eleições de 15 de novembro e eu não sei qual vai ser o resultado, não tenho bola de cristal. Mas eu tenho duas opções. Se, caso a oposição venha a ganhar, não vai haver nada de novo mais do mesmo. Isso acontece em tudo quanto é lugar, é coisa comum. Ocorre que, se a oposição perder a eleição, e seria a terceira vez em sequência que ela perderia essa eleição, eu tenho uma boa ideia para o pessoal do PL que faz oposição ao candidato do prefeito Dinho, que é Tiago Andrade. Que tal lançarmos na próxima eleição Celso Oliveira para ser o candidato a prefeito? Porque dizem que ele é que está financiando estas campanhas, o que não pode, evidentemente. Mas falam aí que ele está financiando e que tem promissórias assinadas por candidatos e que tem propriedades empenhadas com esses débitos e tudo. E isso coloca Celso como verdadeiro prefeito. Quer dizer, se alguém ganhar a eleição, quem financia é que é o prefeito. É quem bancou a questão. Então eu tenho uma sugestão aqui muito boa para dar ao pessoal. Por que não lançar logo o Celso candidato a prefeito? E olha, reparem vocês. Todo mundo tem alguma coisa para dizer contra candidatos. Por exemplo, o candidato Mendonça dizem o quê? Que ele, como empresário, foi um fracassado. Ele tentou uma boate e não deu certo. Tentou uma farmácia e não deu certo. Tentou uma lotérica e não deu certo. Parece que só está dando certo como agricultor. Mesmo assim, dizem que a propriedade dele tem pedra. Tudo isso é boato. A gente não tem, não há como comprovar isso. É só boataria. Mas eu estou aproveitando isso aqui para dar essa ideia. Ora, se é assim, Celso é um cara de sucesso, minha gente. Poxa, tudo que Celso coloca à mão, em termos de empresarial e comercial, é um sucesso. É o homem mais rico de Heliópolis. Supermercados, tudo comerciais, de modo geral, distribuidoras, fazendas. Rapaz, o homem não entra em negócio ruim, só dá certo. Então, que tal um homem desse para administrar a prefeitura para parar com esse argumento de que político tem que ser de sucesso e não pode ser fracassado? Está aí o Celso. Ele já financia mesmo, não é isso que dizem? Então, coloca o homem como candidato a prefeito. Quem sabe, se ele conseguir fazer na prefeitura o que ele conseguiu fazer na vida pessoal dele, nós vamos pular aqui uns 10 anos. É uma evolução incontestável. Está aí uma boa ideia? Vamos defender essa ideia? Agora, a gente sabe, tem que ir alguns senões aí. Política não é negócio. Administração não é um homem que manda e os outros obedecem. É uma equipe. Não existe essa do prefeito sozinho mandar. É uma equipe. E o negócio particular não. Quem manda é você. Quem dá a ordem é você. A gente sabendo dividir a coisa certinha, separar as coisas certinhas. Porque nem política pode ser negócio, nem o negócio pode ser administrado como a gente administra a política. Porque a política é um conjunto, é um grupo que faz isso. Mas, não resta dúvida, que o Celso Oliveira seria uma ótima opção para as próximas eleições em Heliópolis. Seria, portanto, um candidato de sucesso. Vamos agora à cidade de Poço Verde. Poço Verde, eu vou usar Poço Verde como exemplo. Porque está ocorrendo em todas as regiões, tanto no Nordeste da Bahia, como no Centro-Sul de Sergipe. E a justiça eleitoral tem feito o possível para evitar que as eleições se transformem numa bomba para uma segunda onda, já que nós estamos em decadência. Heliópolis, por exemplo, está sem casos ativos. Mas, Poço Verde, os casos aumentaram um pouco. Sergipe voltou a ter um crescimento. Brando, mas teve. E lá, a justiça eleitoral que fica sediada em Simão Dias, chamou todos os candidatos e proibiu aglomerações nessas eleições, carreatas, comícios, etc. Aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O prefeito Igor Oliveira, nas redes sociais, aceitou. Inclusive, fez vídeos aí, comunicando às pessoas que tinham que tomar cuidado, etc, etc. Fez tudo certinho. Só que isso, nas redes sociais, de frente ao juiz, de frente aos outros candidatos, tudo ok. Mas, no mesmo dia, até no dia seguinte, estava lá o Igor Oliveira no meio da multidão. Obrigado! Quem aí quer fazer o campeonato da vitória? E de mesmo comitê da vitória, na frente da loteca, vai lá! Vamos lá, Poço Verde! Aí já está passando de bom, é a vilã do Corral! E gente, muita gente, inclusive aglomerações, carreatas, etc, etc. Ou seja, ele está dizendo uma coisa nas redes sociais e fazendo outra. Ele fica zangado quando a gente faz crítica, quando descobre as suas incoerências. Vai mais essa, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado da eleição, em Poço Verde. Mas eu tenho certeza absoluta, se continuar nesse ritmo, o número de contaminados por Covid-19 deve aumentar consideravelmente, porque a ciência não erra. Agora vamos para um comunicado da vereadora Nadalva. Ela que é candidata à reeleição, está tentando seu quarto mandato. E aí surgiram nas redes sociais discussões sobre a certidão dela que estava... que gerou uma impugnação do Ministério Público e ela então pediu para esclarecer as pessoas que não têm... a candidatura dela não sofre nenhum problema. O problema é apenas documental. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem. A Nadalva foi candidata à suplente de senadora pela rede em 2018. E a prestação de contas é uma obrigação do candidato a senador. Os suplentes estão, digamos assim, associados a ele. Ela não gastou nenhum tostão, não gastou nada da campanha. A prestação de contas dela é zero. O partido também não mandou dinheiro para ela, é zero a conta. Mas mandou para o senador, candidato a senador, que gastou e não prestou contas. E não avisou a Nadalva que não tinha prestado contas. Resultado, um dia, a Nadalva ia acessar a sua certidão e estava lá a certidão negativa. E ela então procurou saber o que era, descobriu, foi lá em Salvador, há muito tempo isso já aconteceu, e dissociou sua prestação de contas da prestação de contas do candidato, mostrou que ela não estava sabendo nada, o TRE aceitou os argumentos. E ela então fez a prestação de contas, está tudo ok, está tudo positivado, não tem problema nenhum, mas ainda não chegou no sistema a certidão negativa de problemas que o candidato tem que ter. E o Ministério Público tem que fazer impugnação, porque tem que seguir o protocolo. Todo candidato que tiver algum impedimento, o Ministério Público tem que seguir o protocolo. É uma coisa interessante desse país, o cara rouba, tem mais de 20, 30 processos nas costas, como muitos candidatos e prefeitos aqui da região, e dá um problema você impedir que o cara seja candidato. Mas se você for candidato e não prestar contas, ou alguém que está responsável por você, não fizer essa prestação de contas, você está impedindo sua candidatura. Mas o Nadal já resolveu, já anexou inclusive as decisões do TRE no cartório de Ribeiro do Pombal, está tudo ok, não há problema nenhum. Diferentemente de muita gente que não prestou contas de recursos públicos, quando prestou contas, os recursos públicos foram, as contas foram rejeitadas, e não podem ser candidatos. Está por aí dizendo que é candidato. Vamos esperar a justiça, porque da justiça tudo é possível, né? Cabeça de juiz é uma coisa, né? A lei é outra, a prática é uma coisa, o que está no papel é outra, mas 90% está da impossibilidade de candidatura de muita gente aí. Dou como exemplo o Zé Grilo de Ribeiro do Pombal, que nós dissemos aqui que não podia, e muita gente assistiu e está lá. Dou como exemplo o próprio Raimundo Sabiá, que também já está impugnado, né? E não tem, não tem como ele fugir disso aí. Então, não é o caso do Nadal. O Nadal foi apenas um problema documental. Minha gente, agora eu queria que vocês reparassem com atenção estas cenas colhidas nas redes sociais. Agora você ouviu a sua palavra, hein, Lidão? Vai pagar diário que você rodou. Vai pagar diário que você rodou. De diário? Meu carro está todo quebrado aí, eu quero meu carro bom. Eu quero meu carro zero. O que é isso? Eu quero meu carro zero. Todo mundo veio aqui, vou filmar aqui. Eu quero meu carro zero aqui. Certo? Vocês desgraçaram com meu carro, não estão pagando as letras. Eu quero meu carro bom. Vocês brincaram com a pessoa errada. O que é o negócio é pagar o que você ficou com o carro? É. E você me pagando o seu dinheiro? É. O Dides pegou o carro na mão lá, comprou na mão de adiço, não assumiu, passou pra você e você também não assumiu, minha porra aí, eu quero meu carro zero. Se não me der meu carro zero, vocês vão ficar no prejuízo também. Eu vou trabalhar. Aí você, eu vou enxergar o carro e você me paga. Sim, bora resolver. Você não pensa aí sem resolver a porra daí, não. Você não está dando prazo pra tu ver? É, eu quero meu carro. Vocês dois vão assumir a palavra. Vou pegar um negócio aí de testemunha alguma coisa aí. Vocês vão assumir minha palavra e vão dar meu carro? Você está dizendo que eu pago o dinheiro que me deve e eu entrei o carro bom. Pronto. Eu vou dar 30 dias pro cara do meu carro bom, ouviu? Bora, bora. Eu vou dar 30 dias. Eu não vou olhar pra você que você se meteu também. Você é pai, você disse que é testemunha dele. É, rapaz, tem isso. É. Eu quero, eu quero minha porra. Eu não tenho medo de ninguém não, rapaz. Eu quero minha desgaste, meu carro é bom. Meu carro saiu daqui, meu carro 2011, estava filé. Estava todo arrumado. Agora vocês pegaram, quebraram meu carro, desgastaram e não pagaram. Meu carro do meu carro bom. Espada de faro quase 30 dias, que o enferrado queria pagar mesmo pra poder pegar o carro. Meu velho, eu peguei meu... Meu velho, eu peguei esse carro, esse carro foi 2011. Eu ajeitei o carro, eu ajeitei o carro, o carro está todo desgraçado. Eu filmei o aqui e aqui eu já boto na justiça. Eu quero meu carro bom, certo? Espada de faro quase 30 dias, espada de faro lá, engado de revoco, direção. É, é o carro bom. Eu vi... Você vai sumir 30 dias, vai me pegar meu carro bom? É, hein, Valtinho? Com 30 dias você vai... Sim, mas eu ia comigo também essa porra, Valtinho. O cara é comigo, Valtinho, o carro é meu. Essa desgraça é minha, rapaz. Você já está correndo do negócio. Não dá nem pra comentar. Não posso nem sequer emitir um conceito, uma ideia, porque... Veja a que ponto... Veja a que ponto chegamos. É, não tem, não tem mesmo... Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser pequeno em relação a esse drama. Infelizmente, é isso aí. E para finalizar este Poucas e Boas de hoje, eu tenho aqui uma notícia que vem lá de Sorocaba, que eu quero pegar como exemplo. Para mostrar aos senhores e as senhoras que há uma crescente nos números da violência no Brasil. E nós não queremos que voltem àqueles 60 mil assassinatos que ocorreram em 2015, 2016. Está uma coisa incrível. E tudo isso associado à miserabilidade, ao desemprego. A economia está lá no ralo e os primeiros que sofrem são os pobres, os trabalhadores, desempregados. E alguns acabam, por fraqueza, por motivos que aqui não cabem a gente dizer que são tantos, acabam entrando no caminho da violência, do roubo, das drogas. E acabam umas cenas como esta aí que vocês estão vendo. O dono de uma loja em Sorocaba reagiu violentamente contra os bandidos e atirou em três. Dois morreram imediatamente dentro da loja e um ainda chegou a se arrastar para a calçada. Mas quando a Xambu chegou, ele já estava morto, não tinha como mais fazer nada. Isso aí é o que acontece num país onde a economia está em frangalhos e num país onde bandido grande tem lá no STF, tem lá no STJ, os seus protetores, enquanto os bandidinhos pequenos acabam aí. Ou na cadeia, ou morto, como vocês viram aí. Portanto, cerramos aqui mais um Poucas e Boas de hoje. Gostaria de pedir a você encarecidamente falar, se inscreva no canal, coloque lá um cliquezinho de joinha neste vídeo e vamos torcer para que tudo melhore e para que, além da Covid, também vá embora os números altos da violência no país. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Tchau. Tchau.